Se você quer um pouco de mim, só deveria esperar E caminhar a passo lento, bem lento E pouco a pouco esquecer o tempo e sua rapidez Frear o ritmo e ir bem lento, cada vez mais lento Ser dedicado em esperar Quero tempo pra te dar Tudo que eu tenho Ser dedicado em esperar Quero tempo pra te dar Tudo que eu tenho Quero tempo pra te dar Se você quer um pouco de mim Dá-me paciência e verás Será melhor que andar corriendo Levantar vuelo E pouco a pouco esquecer o tempo e sua rapidez Frear o ritmo e ir bem lento Cada vez mais lento Ser dedicado em esperar Quero tempo pra te dar Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Ser dedicado em esperar Quero tempo pra te dar Tudo que eu tenho Se me falas de amor Se suavizas mi vida Não estaré Não estaré mais tempo Não estaré mais tempo Sem saber Se suavizas mi vida Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Se suavizas mi vida